Nível de masculinidade Whiskies bom, barato e gostoso Você curte tomar o Chivas? O Chivas com certeza é um whisky pra homens que tem um paladar apurado Um whisky mais saboroso, mais elegante, mais fino Homem de extrema elegância Você prefere um Jack 7? Jack 7 é um whisky mais encorpado, mais maduro, mais arrojado Se você curte o Jack 7 Toglodita Mas agora, você já não tem muito dinheiro, mas quer tomar uma coisa boa? Valentine Finance com certeza é uma ótima pedida Bom custo-benefício, mas pelo amor de Deus Não mistureu com o energético? Macho alfa Você curte cavalinho branco? Um whisky forte, arrojado, digno de um Sigma Mas agora, você é um cara que gosta de tornar o caneco Quer tomar um whisky que não tem nada a ver com nada Mas você quer dar PT? Com certeza você compra um Red Label, né? Não é um whisky ruim É um whisky bom, barato, só é gostoso É só básico Homem tradicional Você só toma whisky se for de melzinho Johnson & Johnson Mas agora, não toma whisky porque fala que é a garganta? Popô flamejante Eu vou voltar com a minha dorzinha que não faz mal pra ninguém E aí E aí E aí